Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, eu aqui mais uma vez, trazendo agora a moedinha de dois centavos, que foram cunhadas apenas nesses anos de 1967, 1969 e depois 1975. Sei que muita gente tem essas moedas aqui de 67 e de 69, porém a de 75 é a moeda mais difícil de ser encontrada, por quê? A de 67 teve mais de 104 milhões e a de 69, 252 milhões, porém a de 75 apenas 41 milhões, então é uma moeda bem difícil devido ao tempo, muitas se perderam, tá? E também quando foi lançada em 75, sai uma moeda também de dois centavos da FAO, então não foi lançada todas essas moedas aqui no mercado, então por isso a dificuldade de encontrar essa moeda de 1975, portanto é uma moedinha escassa, então já tem seu valor diferenciado, mas eu vou trazer também uma moeda que teve um problema na cunhagem, então teve reverso invertido, reverso horizontal, teve moedas retorcidas, né, ou chamada de meia lua, e eu vou estar mostrando isso para vocês aí, no decorrer do vídeo. Antes queria pedir a todos vocês que não se esqueçam antes de começar dando o like, aquele joinha que é muito importante para o canal, certo? Essas moedas no seu anverso, tem uma figura feminina, né, aqui mostrando o disco Brasil, mostrei lá em cima e aqui embaixo a rosa dos ventos, tá? Então vamos para o catálogo, vou mostrar a quantidade de cunhagem e seus valores. Então vou mostrar aqui, ó, 69, retorcida ou meia lua, ou boeda boné, conforme muitas pessoas falam, lá de 69 e a de 67, tá? Essa aqui já é mais valiosa, quanto mais a distância aqui, mais valiosa é a moeda. Essa aqui já vale mais de 300 reais a moeda dessa aqui. Antes também queria tirar uma dúvida, muita gente fala da moeda de 67, ela é mais grossa do que essa daqui, ó. Só que isso não muda o valor, certo? Tá? As de 67 de 1 centavo, de 2 e de 5 saíram realmente mais grossas. Portanto essa aqui, o fato dela ser mais grossa, não muda o valor. O que muda o valor é isso aqui, ó, quantidade de cunhagem, elas normais, todas já valem 6 reais soberba, tá? Botando o MBC aqui, 6 reais. A de 75 já vale 40 reais e 60, 50 flor de cunho. E aí de 69 teve reverso horizontal, valendo 50, 80 e 100. E reverso invertido, valendo 150, 200 e até 300 reais. Só que, uma dica, quem tem essa moeda de 75 aqui, né? Aqui tá valor de catálogo, valor de referência. As moedas estão sendo vendidas bem mais altas do que o valor do catálogo, ok? Então finaliza o vídeo, pessoal. Espero que todos tenham gostado dos valores, das novidades sobre moedinha de 2 centavos. Lembrando que a de 75 é a mais escassa, mais difícil de se encontrar. Não chega sem uma moeda rara, uma moeda bem escassa, bem difícil de ser encontrada, tá? Então tá aí, 67, 69 e 1.975. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo, pessoal!